Rapaziada, vamos lá, bater um papo que me sinto até um pouco idiota, sabia? Porque eu tô falando sobre esse assunto há quase um ano e quando a gente insiste, insiste, insiste e não vê nenhuma movimentação mais concreta, a gente parece que o clube ele tá cagando e andando pra um assunto que eu considero tão sério. Eu não sei a resposta, tá? Mas se alguém tiver curiosidade em adentrar nesse assunto depois, pesquisa aí, quantos clubes na série A do futebol brasileiro, e até na série B, tá? Não tem, quantos clubes tem futebol, tá? Não tem um diretor de futebol. Parece pouco inteligente, né? Você ser um clube de futebol e não ter um diretor de futebol. E eu vou contar um negócio pra vocês, no final das contas é pouco inteligente, no final das contas é pouco, assim, racional, porque em algum momento vão existir demandas. E já no início da temporada do Atlético, existem demandas, existe instabilidade, existe um cenário de inconstância, que eu acho que a torcida, ela acaba ficando até um pouco mais insegura por não ter esse personagem. Por não ter esse personagem voltado pro lado técnico. Eu tenho certeza que dentro das suas funções, o Rodrigo Gama Monteiro, que é o diretor jurídico, ele é excelente. Eu tenho certeza que dentro das suas funções, o Marçolari, ele tá se desdobrando pra fazer acontecer. Eu tenho certeza que dentro das suas funções, o Alexandre Leitão, ele tá tentando revolucionar e potencializar o que é o projeto Clube Atrás do Paranense. Mas a gente não precisa de caras nesse sentido. A gente precisa de gente que tem experiência de vestiário. A gente precisa de gente que tem vivência de futebol pra exatamente conseguir controlar todo esse cenário que a gente vem vendo de instabilidade, de técnico que aparentemente não sabe pra onde ir, de elenco que começa a se sentir desconfiado, começa a se sentir um pouco perdido, até por essa inconstância desse treinador. E foi algo que fez muita falta na temporada passada. Algo que eu até considero pouco comentado, mas na temporada passada pouca gente bateu no peito e falou cara, o Atlético sente falta de um diretor de futebol. Por quê? Porque outros culpados pareciam estar mais em evidência. Principalmente o técnico Wesley Carvalho. Aí cada um credencia ali é responsabilidade pra quem achar melhor. Mas o questionamento que eu faço é, será que se não tivesse um homem forte do futebol, do Atlético, junto ao Wesley Carvalho, ele não teria controlado situações de instabilidade muito melhor? Ele não teria controlado momentos de uma nascente de crise ali, uma nascente de um elenco insatisfeito por alguns motivos internos? Um técnico interino não teria que ter a companhia de um personagem forte dentro do vestiário do clube? Na minha visão fez muita falta em 2023. E assim, acho natural a gente lembrar de quem já ocupou esse cargo. Esse cargo não é se ocupar o Luturi, o cargo de head coach, né? Mas nada mais, nada menos. Era um nome bonito pra um diretor de futebol mas voltado pro lado técnico. E é importante lembrar quando esse cargo surgiu. 2020, depois de um 2019 muito vencedor, mais de 20 jogadores saíram daquele elenco do Atlético. Um cenário de instabilidade muito grande. O Atlético fazendo o início de campeonato brasileiro tenebroso depois de um título de estadual. Já tinha demitido alguns treinadores, já tinha saído do Dorival, o chegado do Eduardo Barros. E era um momento de muita inconstância. O time não se encontrava. Existia um foco pra jogadores jovens, mas no final das contas se deixava claro que a experiência dos jogadores era algo necessário. E a partir da chegada do Luturi, o que que aconteceu? Demorou até algumas rodadas. Mas o time, ele começou a reagir. O time começou a dar uma resposta. O time começou a jogar um futebol que se não era o mais bonito possível, e acho que o Luturi nesse sentido nunca apresentou esse lado de futebol mais bonito. Ele conseguiu estabilizar, passar confiança pra equipe. E a equipe que era saco de pancada no primeiro turno do campeonato brasileiro. Conseguiu mudar completamente e ficou entre os quatro melhores do retorno de 2020. Ou pelo menos em algum momento ficou. Mas ficou entre os melhores times do segundo turno do campeonato brasileiro, se classificando pra uma Copa Sul-Americana, que naturalmente acabou virando mais um título internacional pro clube. E, enfim, deu sequência a outro momento muito vitorioso ali. 21, final de Copa do Brasil, título de Sul-Americana, final de Libertadores em 22. Mas eu acho que o ponto inicial foi a chegada do Luturi. Assim como, mesmo não gostando do Filipão, e sabendo que o Filipão foi extremamente nocivo pro Atlético, a chegada do Filipão em 2022 foi muito importante também. Porque era um Atlético sem rumo, principalmente depois da saída do Luturi. Era um Atlético que aparecia que não sabia pra onde ir. A chegada do Carilli completamente misteriosa, saída do Carilli mais misteriosa ainda. E parecia que o Atlético, ele tava perdido. A chegada do Filipão fez o time jogar um grande futebol? Longe de ter feito jogar um grande futebol. Mas deu competitividade, deu um caminho, traçou uma reta. Então, assim, parece que o Atlético, ele é um clube tão organizado, parece que o Atlético, ele é um clube tão estabilizado, que independente de quem chegue pro cargo, a gente só precisa de um diretor de futebol, de um diretor técnico. Porque o clube, ele já tá muito bem encaminhado. Mas a chegada de um diretor técnico evita oscilações, evita turbulências, que são naturais de um time de futebol. Um time de futebol, um clube de futebol, ele tem turbulências naturalmente. Um clube de futebol, ele tem momentos de estabilidade naturalmente. Jogador de futebol é chato, jogador de futebol é mimado, técnico de futebol em muitos momentos não sabe controlar o vestiário. Mas ou você deixa o treinador sozinho pra lidar com esse cenário, ou você bota alguém do lado dele com experiência, com bagagem, com conhecimento, que os jogadores respeitam, que o elenco respeita. E passa uma segurança pro cenário completo. Passa uma segurança pro treinador, passa uma segurança pro elenco, passa uma segurança pro clube, passa uma segurança pra torcida. A gente precisa de um profissional que traga segurança. Institucionalmente, a chegada do Leitão foi muito boa, porque passou a trazer segurança. Agora a gente precisa que outro profissional chegue e acompanhe todo esse cenário que é um cenário de segurança, que é um cenário onde a gente possa ver o atlético de alguma forma se estabelecendo e sabendo lidar melhor com as turbulências, tendo mais segurança pra lidar com as turbulências. Valeu, pessoal? Então, o atlético nunca vai estar completo. A impressão que eu tenho é essa. O atlético nunca vai estar completo enquanto não tiver um diretor de futebol. E me impressiona muito com as experiências recentes que a gente teve da gente não focar 100% na busca por um diretor de futebol. O Cleberson, ele foi na Jovem Pan e ele falou que, de alguma maneira, ele foi procurado por esse carro. Não falou com as palavras abertas, mas teve ali uma entrevista e tudo mais. Eu acho que o censo de urgência precisa ser mais rápido. Eu acho que o atlético precisa não pra daqui a dois meses. O atlético precisa pra ontem. Pra ontem. Tá bom? Tamo junto a nós.